Agora vamos pescar um peixe bem legal, cuidado, a bala de pesca vai levantar. Estamos perdidos, ah não, parece que vai chover, chuva, chuva vai embora, volte uma outra hora, a Sofia quer brincar, chuva, chuva vai embora, chuva, chuva vai embora, volte uma outra hora, a Isadora quer brincar, chuva, chuva vai embora.